Eu gosto de ver o nosso nome aqui. Arrive. Como você diz, é isso? Agora eu parei aqui. Ah, tá na frente, ok. I always arrive... At the office. At the office. At the office. Before... Age. Ok. I am never... A solution. Return... To work! To work! To work! Vamos lá. 5, 3 5, 3 I finish I finish work And S Finishes S S Finishes S S Very good 5, 30 You finish I finish Work And Go back home And Go back home 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 Be there Esse daí vai ser difícil. Pode falar o que? Aí teria que ser my family and I. Se eu falar she prepares dinner for her and your family. Tá errado. Não pode falar assim. Essa é a minha. Essa é a minha. Essa é a sua família e a minha família. Agora, eu prepare dinner for. I prepare dinner... For my family. Nesse sentido, para você, Fábio, vai ter que ser her, family, and herself. Herself. Como seria herself? Herself. Herself. Júlio, herself. Herself. Isso. E se Herself, qual seria o sentido dela? Para ela mesmo? Isso. Isso é quando a pessoa faz a ação e recebe a ação. Se fosse, se fosse rir, seria Herself? Herself. Him. Herself. Herself. É, seria Herself. Vamos discutir isso mais para frente. Ok. Nós não vimos aquela parte de dobrar a letra ainda não, viu? Qual dobrar a letra? Tipo, um solante? Não. Eu tive um adulto a fazer uma coisa. É tipo assim, quando a palavra tem consonante, vogal, consonante, e você vai adicionar algo depois, você tem que dobrar o consonante no meio. É, porque eu fui fazer um exercício assim que eu pensei, gente, eu acho que isso aqui eu já vi dois L's nisso aqui. Aí eu vou, acho que eu não vou usar isso ainda. Quando você já viu dois L's, faz o texto. Faz o texto. Normalmente, a palavra já termina com dois L's. É, mas nem sempre, normalmente o D ou N ou alguma coisa assim, essas palavras normalmente dobram. Algumas palavras com T, ela vai dobrar. É, mas no geral, o L, quando ela termina, ela já termina com dois L's, de repente. Ou, quando você vai adicionar, ela só tem um L, ela nem sempre vai dobrar. Eu tenho que falar, gente, eu tenho que desabafar. Eu fiquei tão contrariada com a palavra verdade, true. T-R-U-E, né? Eu fiquei revoltada, porque eu acho que esse negócio tem que ter um H. É tudo deles, tem que complicar, não tem um H em tudo. Eu fiquei revoltada, tem que desabafar. Eu falei isso na sala de aula, porque true, deveria ter um H nele. Né? True. Aí, toda hora eu erra a palavra, eu quero colocar. Mas sabe hoje que ele complica, ela complica mais para lá do britânico. É o britânico que complica mais. É? É. O americano tentou simplificar, especificamente para soletrar. É o lado britânico que complica. Minha cabeça está com um H no truco, não tem um H. Aí, eu vou terminar só uma linha aqui, eu vou deixar a outra sem fazer. Não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer. Tá bom. At night. At night. Eu sempre estudo inglês. Eu sempre estudo inglês. Eu sempre estudo inglês. And? And? Posso colocar o and aí? Não, eu não pus nome. Coloquei, pensei que agora. And I do exercises to. Ok. Desculpa. I do. And I do exercises to. I do exercises, exercises, exercises to. I do exercises to. I do exercises to. I do exercises to. I do exercises to. Ele tem que aprender esses novos vocabulários, porque ele não tinha esses vocabulários no texto dele. Entendeu? A palavra diferente. É. Olha. On weekends. On weekends. I sometimes visit my religions. and go shopping. Tá certo. E go shopping with my daughter. with my daughter. Call. Read. My daughter. Go. Very good. Tá bom. e aí? Agora ela falou uma coisa que você tem que na hora converter pra X ao mesmo hora, como você se sente? O que você acha? Então, a questão do de trocar pessoa não foi mais difícil pra mim aqui pra mim foi questão de entender as palavras que ela tava falando entender o vocabulário então assim, vamos lá se eu for colocar na cadeia de dificuldades primeiro foi eu entender o vocabulário que ela tava falando não porque ela tava falando errado é porque eu não sei o vocabulário porque ela tava usando um vocabulário diferente que você não tava estudando pra você é, isso e também pra questão ainda da minha audição ainda não tá perfeito a minha audição ainda não tá assim ainda tem dificuldade de entender o que eu tô escutando né? É mas ele teve a mesma coisa pra você porque ele usou coisas que você não usou então assim, na cadeia foi isso eu acho que a questão da terceira pessoa acho que relativamente, acho que eu usei aqui acho que seria importante corrigir verificar agora e corrigir pra ver se sim mas foi foi fácil de você fazer isso ou? não, foi bem difícil foi bem difícil foi bem difícil, né é, por exemplo na questão do make up quando ela falou make up eu imaginei uma eu não tava assim interpretar que esse make up era quando que ela tava terminando terminando de tomar banho e ia fazer a maquiagem tipo, eu não consegui ligar essas coisas ainda assim, pra mim é tipo, mesmo ela falando devagar mas é como se fosse um negócio muito rápido aqui, assim porque o cérebro ainda não se não acostumou com isso tudo ainda por isso essa atividade ela é é é importante é então, eu aqui eu make up make up que tem make up a maquiagem make up e a diferença dela do make né mas foi aquilo que eu escrevi aqui make up é a minha pronúncia foi muito ruim dificultou pra ele eu falei bem falsa não dei tanto, se eu já falava make up eu teria entendido que era maquiagem pois é aí que a fala é importante eu tentei facilitar pra ele escrever mas compliquei pra ele entender entender sim né é é melhor você falar make up e depois falar make up isso né é isso mas mas isso com o tempo vai melhorando não tem problema isso é normal o seu cérebro tem que assimilar ainda por isso essa atividade é legal porque é tipo assim na mesma hora que você tá falando você tem que entender isso daqui vai te facilitar nas conversas ao vivo porque você vai ter que ir lá no trabalho de repente numa reunião sua cabeça tem que começar a funcionar pra converter pra pensar pra reverter as coisas essa atividade aqui é muito boa é essa aqui eu acho que até se a gente puder fazer mais em sítio de atividade com certeza eu tô tendo essa atividade ok então agora você vai falar sua rotina e ela vai ter que converter pra terceira pessoa beleza ao vivo e aí depois a gente faz as correções é pra ver ele onde eu sim ready go friday 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 você já começou pelo título ou pelo assunto? é pelo título você tem que pôr o título também? não pode pôr o título pode pôr o título é pelo título today today is friday f-r-i f-r-i d-a-y friday 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 today is friday today is friday i usually get up six o'clock i have a shower brunch can brush my teeth brush my teeth his teeth brushes 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 his teeth his teeth Ok, muito bom E I get Dressy Get dressed Dress I get dressed Dressy, né? Uhum Uhum After this I make coffee For breakfast Make, você falou coffee? Make coffee I make coffee For breakfast I like to eat To eat I like to eat I like to eat I like to eat I like to eat Bread Bread with eggs And drink Coffee with milk I go to work At 7.15 by car And I Arrived Arrived I arrived At the company At 7.30 My job My job Is with His job He's with My job Is with Manitense Maintenance 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 His job Is with Is with Maintenance 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 Bem diferente. Measuring Machines. Hum? Measuring Machines. Measuring Machines. Measurement Machines. Measuring Machines. Measuring Machines. Ah, então, o... Measuring Machines, né? Mas, o Mane disse bem... Ah, tá. Measuring Machines. Measuring Machines. Ou você pode colocar Measurement Machines. Measurement. Se você quiser colocar um outro... Measuring Machines. Vai ser Measurement Machines. Pode colocar Measurement Machines também. Um... 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 Hum, unusually, usually, 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 hum, heavy leg, hum, at 12 and 30, 12, 30, I sometimes drink, a coffee in the afternoon, I finish the work, at 5 o'clock. I have more difficulty in writing a number, because if it's for instance, if it's for instance, I almost can't write directly, the number I have to think. That's strange. The number should be easier. Yes. I normally... I normally... I normally... I normally... I... Arrive... At home... I can say he normally... He normally arrives, isn't it? Yeah. Just... Arise... Arise... At home... At 5 e 30. Arise... At home? At 5? Yes. At? At home, at 5 e 30. Arise... Mm-hmm. At 6 o'clock Eu coloquei IT IS Eu coloquei IT IS It is moment At 6 o'clock Is the moment Is the moment I open The first beer Is the moment I open Is the moment I open I open the first beer I open the first beer I open the first beer On Fridays On Fridays On Fridays On Fridays On Fridays evening On Friday evenings Evenings I think you trocar On Friday evenings Oes Aí o S tem que sair do Fridays Então no Fridays não tem? Não tem, é Friday evenings Porque o evenings que é plural Não o Fridays Sério Mas ou você coloca Fridays, que é às sextas-feiras, ou você coloca Friday evenings, aí no evening vai o plural. Ah tá, mas aí dá para entender que são sextas-feiras. Sim, mas aí são as noites de sextas-feiras. As noites de sextas-feiras, ah, entendi. Entendeu? Sim, sim. As noites de sextas-feiras. Sim, bem. I always drink beer. I always drink beer. And eating snacks. Eating or eat? Eat. Eat snacks. And to eat is a... Eat snacks. Eat snacks. Eats. And to eat? No, and eat. And eat. Eat snacks. 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 Snacks e and are... CK. C. CKs. Snacks. Open. Open brackets. Open brackets. Open brackets. H brackets in. H brackets in. It's brassera. No brass. No, I-R. I-R. I. What is this next? Brackets. Exit point? Open brackets. 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 And... Chips. Observe. Chips. 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 Que é french fries, né? Isso. Yeah. und... Tollesca. Eu pensei também agora. Olha lá. Especialmente. Und. ungen. E... End. End. E como denn site? Ande... Ente... Assist. It. Sacit. So elseit. Salsit. mitt. Forget it. Sausage Sausage Eu escrevo salsiche agora? Isso Eu vou escrever não, salsiche Sausage Sausage I don't know how to write it Sausage Sausage Closed brackets Closed brackets With my wife Wife? With his wife I like a good beer I like a good beer At 1115 1115 1116 1115 1115 I go to bed I go to sleep I go to bed I go to sleep I go to bed I go to sleep BED é com A né? BED Isso, isso aqui é cama Com E é que é... BED A é bad de mal Isso He goes to bed He goes to bed I go to sleep I go to bed I go to sleep I go to sleep I go to sleep And finish Right? Sleep Tomorrow It is Saturday Tomorrow is Saturday Tomorrow is Tomorrow is Saturday Não tem que ser com a leita maiúsculo nos dias da semana, não tem? Sempre é? Que preferência é? Que preferência é? Uhum Finish Por que que o inglês eu escrevo em inglês sempre com E maiúsculo? Porque todas as línguas você escreve com maiúsculo É um nome próprio Da língua Todas as línguas Então chinês, português, todas elas você tem que escrever com maiúsculo E eles elas Todas elas E você? Como que você se sentiu da atividade de escutar ele falando, competendo numa mesma hora? Foi, eu gostei demais A ideia é pontuada com o quadro Uma atividade muito boa, né? Pra ativar a memória da gente A dificuldade mesmo é o vocabulário O vocabulário O vocabulário Pra ouvir eu consegui entender, assim, quase tudo, né? Uma coisa ou outra Foi fácil de entender Foi 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 Tranquilo, foi Foi escrever Sim Foi Então a pronúncia Pra entender a pronúncia tudo foi tranquilo Só nessas partes aqui Igual a profissão dele, né? O que ele faz, né? O que ele faz Nem sei falar direito É isso aí Eu não ia saber escrever e nem entendi Né? É uma coisa ou outra igual isso Isso aí Isso aí é legal Eu vou mandar Outros vídeos pra vocês no grupo Eu vou compartilhar É Tem o Professor que fala sobre ele Buscando a filha dele Sobre as rotinas Eu vou Compartilhar algumas nativas Falando sobre as rotinas Tudo Tem várias Tem umas Cinco vídeos que eu vou compartilhar com vocês no Youtube E aí vocês podem fazer a mesma coisa O cara tá falando Tenta pegar o vídeo E vai escrevendo E convertendo Isso vai ser ótimo Aí você vê Pra você aprender vocabulário Se você não entende o vocabulário Tenta Tenta pesquisar Tenta olhar Né? A gente pode discutir isso na próxima aula Mas são atividades bem bacanas É Acho que essa atividade legal São três coisas ao mesmo tempo Você trabalhar com vocabulário É Que difícil Trabalhar com a gramática Que aí tem a questão do His Her Você tem que converter Né? Então isso é legal A questão de trabalhar com os verbos Né? E a questão da audição Então, quer dizer São três coisas, né? Audição Vocabulário E saber trabalhar com a gramática Porque a gramática envolve adverbios e verbos Eu vou falar Eu fiz um plano A gente tá aqui A gente tá no terceiro mês aqui, né? Sim Terceiro mês, né? É o final de março, né? É, eu acho que é o terceiro mês É o terceiro mês É o terceiro mês Eu fiz um ano numa outra escola E num ano eu não fiz uma atividade nem igual a essa E nem semelhante a essa A gente não faz Então se eu não Nessa outra escola eu não fiz uma atividade nem semelhante a essa aqui Muito bom Então assim Até Acho que Parabéns pela didática aí Obrigado Sim Eu particularmente acho que Acho que essa didática aqui É uma didática que acho que é até um pouco É o melhor Sim E agora pra frente nós vamos fazer bastante esse tipo de coisa É difícil É difícil Não é fácil Sinceramente não é fácil É escutar o que ela tá falando Porque no áudio A gente tá fazendo o áudio com o nativo que tá falando Sim É um É perfeito É É perfeito E fazer a escrita com uma pessoa que tá aprendendo também Aí junta a dificuldade da pessoa falar Porque ela não sabe falar direito Ela tá escutando e eu falando aqui Eu não sei falar eu tô aprendendo aqui agora Então ela tem que Com certeza o que eu falei Ela tá falando errado Porque não é desse jeito que fala Também tem essa questão de dificuldade Mas aí que tá Né É Quando você vai Aprender só com coisas perfeitas É por isso que eu falo O uso de fone de ouvido Ela atrapalha Porque você só tá escutando perfeitamente Tudo aí É Até mesmo com português Tem quantas pessoas que não tem uma dicção boa de português Mas não Entendeu? Então o mundo real é isso É pessoas que não falam direito Que não tem uma dicção boa Que você vai estar num ambiente que tem barulho Que vai ter interferência Não vai ter coisas sempre perfeitas Isso é legal de você ter essa dificuldade Que você tem que esforçar o alto som um pouquinho mais Que você aprende Que você saiba que ela também tem dificuldade E você também tem dificuldade Não é um mundo perfeito A gente se cobra muito É Querendo falar perfeito É Eu vejo muitos brasileiros em si Ela se cobra muito Tipo assim Eu tenho que falar um inglês perfeito O mundo lá fora não fala português perfeito Não fala inglês perfeito Só que a gente não se preocupa em falar um português perfeito Você olha Tipo assim Tem várias músicas do Rihanna Rihanna tem uma pronúncia péssima nas músicas dela muitas das vezes Não é aquela pronúncia legal É aquela música dela de work, 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 work A música inteira é work, 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 work E só isso E a pronúncia dela não é legal Tem outras músicas dela que ela tem algumas pronúncias melhorzinhas Mas ela em si não tem nenhuma pronúncia legal O Elton O que é difícil na escrita Primeiro é o vocabulário No nosso ainda é muito pouco, né Fábio? Muito pouco, né? E outra coisa que é difícil encaixar São as prepositions Tipo In, the Sim Mas isso não tem É muito vasto isso daí É Agora esse aval Calma Vai com calma com esse daí Vai com calma Mas tipo assim O tanto Se você olhar o tanto de vocabulário que vocês aprenderam em três meses É muita coisa Muita coisa Muita coisa É Se você for pensar Tudo bem Nós fizemos seis capítulos agora Mas dos seis capítulos você sabe cem por cento de tudo que tá lá? Você sabe tudo Todos os vocabulários? Você sabe tudo? Não Então mesmo assim as coisas ficam pra trás Tem que voltar lá Tem que fazer uma revisão Tem que dar uma olhada Sempre Sempre pegando Uhum Uhum Uhum